Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou falar pra vocês Unboxing de meu primeiro animal Moderna na minha coleção Então pessoal, olha aqui Só pra vocês terem uma ideia Esse animal aqui é uma baleia azul que eu comprei Animal aquático moderno, né? Ela, em média, tem 39 cm de comprimento Honra! Ela é grande pro tamanho dela, então... Ela é grandinha, eu abri aqui sem querer, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui Caraca, ela é grandinha Deixa eu ver de que marca que ela é Ela é da... Animais empixos Meu Deus, aí na câmera tá no inverso, né? Mas tá bom Deixa eu pegar minha treina aqui Só pra dar uma... 38 a 39 cm de comprimento Ela é grandinha pro tamanho dela Deixa eu tirar a etiqueta aqui É... aqui... Ela é uma baleia azul normal, né gente? Aqui, um negocinho aqui Negocinho pra... Eu não pegar oxigênio Tirar a água do corpo Ela é feita de borracha Macia Tem os olhinhos de baleia, como vocês podem dar uma olhada aí É... também... A parte... A cor azul, né? Claro A baleia azul Tem a parte... É branca Aqui da barriga dela E a cauda dela é bem macia Meu Deus do céu, gente É muito macia mesmo Então... Pra vocês terem uma ideia Ela é muito bonita Vale a pena comprar pelo preço também 38 reais Vale a pena É... E ela não é pra 3 anos de idade A partir de 3 anos de idade Não pode Até 3 anos pode Mas abaixo de 3 anos não pode É da Well Kids Animais incríveis marinhos Flexível Não é à toa que flexível Porque... Ela é macia mesmo Ela é bonita, cara Eu vou pegar um dinâmico da minha coleção Só que vocês terem mais dele Vou pegar o Carnotauro aqui E comparar com a baleia O Carnotauro tem uns 37 centímetros 37 centímetros de comprimento Vamos pegar o Carnotauro E dar uma comparação com a baleia É... A baleiazinha é bem grandinha mesmo, hein? Então, pelo preço Vale a pena comprar É isso Ela é muito boa mesmo Oi, pessoal Fui Tchau, tchau